A novidade é o seguinte, Nightcrow não vai mais lançar esse ano, e sim, é uma informação oficial. De última hora, a Theo concorda, pegando todos nós de surpresa, uma vez que ela já tinha publicado oficialmente que sim, o lançamento seria esse ano de 2023. A informação foi retirada diretamente do site da Uemade, então é oficial. Aqui no comunicado de imprensa vai mencionar o desempenho do terceiro trimestre da Uemade e relatar o seu faturamento em bilhões de KRW, o desempenho no terceiro trimestre de 2023, vai falar das demonstrações financeiras e o que interessa no conteúdo do vídeo. O objetivo é alcançar jogos trimestralmente no próximo ano. No primeiro trimestre de 2024, lançamento da versão global de Nightcrow. Então sim, eles tinham avisado oficialmente que seria esse ano. Contudo, não será mais. Então aquela expectativa de ter data de lançamento no evento da G-Star foi de ralo abaixo. Continuando aqui, vai falar de outras informações, como o Fantastic Four Baseball, que é o jogo que está vindo, Mir 4 lançando na China no segundo trimestre, e Legend of Mir em desenvolvimento com um novo IP no terceiro trimestre do ano que vem. Você também vai encontrar essa informação no MMORPGBR, tá? Onde vai informar justamente aqui do lançamento adiado para 2024. Eles também publicaram essa informação aqui anteriormente. Já disponível na Coreia, Nightcrow teria, né? Versão global integrada com o blockchain, lançando ainda esse ano de 2023. Que segundo eles, para poder informar vocês alguns detalhes a mais, isso foi uma reunião que houve com os acionistas da UMAID. E eles decidiram implementar o Nightcrow para o primeiro trimestre do ano que vem. Então pensa comigo o seguinte, se eles falaram uma data e mudaram, pode ser que o evento da G-Star tenha uma repercussão diferente do que eles esperam. Talvez pode antecipar, adiar mais ainda. Mas a informação agora é essa. Somente no primeiro trimestre de 2024. Adiado. Realmente eu estava trazendo muito conteúdo para vocês, porque acredito eu que a gente, sabendo que lançaria nesse ano, e que o evento da G-Star vai ser, sim, mega gigantesco, teríamos ali uma provável data do lançamento. Então eu estava trazendo bastante conteúdo. Sabe o que vai acontecer agora? Eu vou continuar trazendo conteúdo. Bem tranquilo, com bastante calma, upando ali o máximo que eu puder do meu personagem, para que quando vier o lançamento, vocês vão ver que aqui, vocês vão encontrar todo o conteúdo. Eu não vou parar de upar minha conta, e eu não vou parar de trazer informação, beleza? Então você que vai ser um jogador de Night Crows, que curte o canal, apoia, deixe o seu likezinho, clica, se inscreva, para a gente continuar trazendo muito conteúdo. Ah, e outra coisa, assiste esse vídeo aqui do The Seven Deadly Scenes, na Nats, no Taizai, como você quiser chamar. Está muito maneiro. Beijo, meus amigos. Deixe seu comentário, o que você achou dessa informação. Vou falar o meu, tá? Pô, não curti não, irmão. Eu queria que eu lançasse esse ano, sacou? Pô, jogaço, irmão. Ainda mais na blockchain, a gente já aprendendo tudo sobre o sistema de leilão, de up, de farm. Já estava já, né, na veia ali pronto para o combate, irmão. Mas, no momento que tiver de ser, estaremos lá upando juntos. Mas ainda assim, eu quero ouvir o seu comentário sobre o que você acha disso. eu quero ouvir o seu comentário, Obrigado.